E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos fazer uma gameplayzinha aí de Valorant de novo. Vamos ver aí o que vira. E é isso aí. Vamos pra play. Pessoal, o aquecimento da partida ainda. Olha pra mim e saiba que eu estou do seu lado. Beleza, agora... Agora é a partida mesmo, galera. Vamos que vamos. Cara, o mouse novo dá uma diferença, mano. Dá uma diferença imensa, velho. Os carinha de doze. É sempre os carinha de doze que me matam. Sempre. Vamos ver que o mouse novo... Ele tá... Eu tenho que jogar com a ciência. Ah, e a movimentação aqui é lenta. A movimentação lateral é lenta. Vai dar merda, vai dar... Ah, mano. Toda hora, velho. Toda hora tem um maluco pra... O ruim desses mapas é isso. O cara tá de doze lá em cima. Não tem o que ele fazer de doze nessa distância. Meu... Ah lá. Aí ele tem que descer. Ele desce e me queda. O maluco acabou de passar aqui. Maluco, calmo mesmo. Nossa. Como assim, gente? Como assim? Não dá trabalho, mano. Meu. Removido. Zoado o bagulho. Zoado, zoado. Cara, que ar, velho. Sempre assim. Eu mato os caras, parece um maluco de doze. Chatão de doze. Aqui, ó. Nossa. Nossa. Mãe. O que é? CTR. Tchau! Caralho! Caralho! Toda vez! Bagulho chato, velho! Sai daí! Se não é o cara de 12, é os malucos que vem costinha, velho! Bagulho chato, mano! Olha lá, o maluco da 12 tá aqui! Parou com isso, mano! Tô 19, o maluco tá 22, não vai dar pra... Pra ganhar esse, não! Vai ter jeito, não! Mas tudo bem! Morreu! Será que não vai dar? Não, o cara tá com 3 kills na minha frente! Vai dar mesmo, não! O maluco entrou o portal, passou o portal! Restam 30 segundos! Nossa, mano! Ainda voltei! Se eu tivesse olhado no... No mapa, eu tinha conseguido! Tem outra Bina aqui na minha frente! Restam 10 segundos! Inquistir a porta! Inimigo devastado! Merda! 25! Ah, é! 25! Beleza! Tá bom demais! Isso aí, galera! Ah, eu fico por aqui! Se gostou do vídeo, deixa um like! Compartilha aí! Manda pra galera! 25 barra 11! Tá bom demais! Isso aí! Falou para vocês! Até!